Você já deve saber que eu tenho uma filha menina agora, né, Maia, que está com seis meses, e está essa coisa... Coisinha fofa, maravilhosa. Coisa chuchu do papai, entendeu? E como ainda tem muita coisa que eu vou desbravar por aí como pai de menina, tem algumas coisas que eu já começo a refletir, que já tem me ajudado muito a pensar sobre isso, porque assim, não é a mesma coisa. A gente não vive num mundo ideal em que o gênero não existe, que todas as crianças são iguais e menina é igual a menina. A gente sabe que por mais que a gente queira criar os nossos filhos livre de estereótipos de gênero, a sociedade está aí pra forçar as crianças por seus estereótipos, ou seja, menino vestindo azul, menina vestindo rosa. Então o mesmo trabalho que eu já fiz com os meninos lá atrás e que eu tenho feito ainda continuamente, eu tenho que começar a pensar em como é que isso vai ser pra Maia. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Inclusive eu queria já fazer um gancho pro meu vídeo anterior que eu falei sobre coisas que você não deveria, sob qualquer circunstância, falar pra um pai de menina. Tá bom, esse vídeo tá tipo paizinho full pistola. Mas esse vídeo vai ser um vídeo um pouco mais calmo, tá bom? Mas eu vou falar mais daqui a pouco, depois dos recadinhos do paizinho. Nos recadinhos do paizinho de hoje eu vou voltar a falar sobre um negócio que tem tempo que eu não falo. Tem muito tempo. E é um negócio muito bacana, que talvez você não saiba, mas eu, lá no meu site, tem uma loja, pois é, uma loja que começou vendendo camisetas sobre esses temas que a gente fala por aqui, né. Então tem camiseta pai de menino, camiseta pai de menina, tem a camiseta mais famosa da lojinha, que é o Pai Vitruviano, que é uma coisa linda também. Tem o Pai Não Ajuda, Pai Cria. Então assim, tem N camisetas ali. Eu tenho certeza que você vai adorar escolher a sua, seja para dar de presente, ou seja, para você mesmo usar e tirar onda por aí. Inclusive se você estiver usando a camiseta num passeio, me marca lá no Instagram que eu vou querer saber. Bota lá o arroba paizinho vírgula oficial que eu reposto, eu vou curtir, eu vou gostar de ver, tá legal? E também tem camisetas para mamães, a gente tem também mãe vitruviana lá. A gente tem inclusive a camiseta muito recente que a gente soltou, que é sobre rede de apoio e amamentação, uma camiseta linda que eu fiz em parceria com a Momod Store. Então assim, vai lá que você vai curtir. Bom, a ideia de fazer esse vídeo começou quando eu estava trocando ideia com a Anny sobre, assim, às vezes cai um pouco a ficha de que você está criando uma filha menina. E a gente, como passou os últimos anos só, focando em criar um filho menino que sabe que ele pode ter contato com as emoções dele, que ele pode chorar, e que ele pode também ter medo, que ele não precisa ser corajoso 100% do tempo. Agora a gente tem que mudar um pouco a chave e pensar o que a gente pode fazer para ajudar a Maia a crescer uma menina mais livre, mais confiante de si, que ela saiba das coisas todas que ela pode fazer, né, e não só o que a sociedade e o mundo manda ela fazer. E em uma dessas conversas eu estava refletindo assim, eu falei assim, caramba, Anny, você conta que a nossa filha vai ser uma dessas meninas que nunca vai ouvir os pais mandando ela sentar direito, ela fechar as pernas, ou sentar como uma mocinha. E aí ela, cara, é verdade, isso não vai acontecer. E assim, a própria Anny falou, cara, mas já falaram muito isso pra mim, porque eu era meio moleca, né, as pessoas falam isso. E eu falei, caraca, olha que incrível, né cara, assim, a gente ainda tem tudo uma caminhada pela frente, a gente sabe muito bem que a Maia só tem seis meses, e a gente ainda tem muito a aprender com isso, como que a gente vai ajudar e vai criar a Maia dentro desse mundo que a gente vive, mas já dá um calorzinho no coração sabendo que eu vou ser pai de uma menina que nunca vai ouvir do seu pai, fecha as pernas, senta direito, senta como uma mocinha, você já é uma princesinha. Então eu queria muito discutir, ampliar um pouco essa discussão aqui com você hoje, principalmente você que tem filha menina, e como é que a gente pode criar as nossas filhas de uma forma que elas sejam mais seguras e que elas saibam que elas podem ser o que elas quiserem. E uma das primeiras coisas que eu acho que a gente tem que fazer é começar a pensar em modelos de referência, né. Então assim, eu quero que a Maia tenha outras referências que não sejam essas clássicas de princesas encantadas que não conseguem resolver seus próprios problemas, sempre precisam de um príncipe encantado pra livrar ela dos apuros, né. Então a gente precisa dar outras referências de meninas fortes, de personagens fortes, e isso é uma coisa que eu acho que vai ser um pouco fácil pra gente, porque a gente já tem feito isso com os meninos. A gente não queria que o Dante e o Gael só tivessem referências como super-heróis meninos e os homens que são fortes e que salvam e tudo mais. Então a gente sempre também tinha esse cuidado de apresentar outras vivências, outros olhares, né. Então por isso que, por exemplo, a Moana é uma princesa muito legal de apresentar, a Valente também é uma princesa muito legal de apresentar, então a gente já apresentava isso pros meninos e agora a gente vai ter toda aquela preocupação de mostrar e apresentar isso pra Maia como uma referência de, caramba, olha só, uma menina forte, uma menina que resolve seus problemas, uma menina que vai e luta e é corajosa e ela é forte. Então assim, a gente tem inclusive Frozen, que é tipo um grande sucesso e que mostra duas irmãs que vão resolver seus pepinos e que um cara, na verdade, que é o vilão. Então, cara, olha que coisa legal. Que mundo legal que a gente tá vivendo hoje, que exemplos bacanas a gente pode apresentar pros nossos filhos e pras nossas filhas, né. Outra coisa que eu queria muito apresentar, e também então já fica essa dica aqui pra você, é a Doutora Brinquedo. Não sei se você conhece, mas tem na Netflix. E é uma menina, menina negra inclusive, que é muito legal também a gente apresentar não só as pessoas brancas e todo mundo branco, todo mundo branco. Então é bacana a gente apresentar também outras pessoas, outras vivências e outras histórias, nossos filhos têm essas referências. Então a Doutora Brinquedo é uma pessoa muito legal porque ela cuida dos seus brinquedos, ela é uma médica e ela sempre tá ali, né, curando um dinossaurozinho roxo, se machucou, ela vai lá e cuida dele. Então é legal, os meninos já vêm, já gostam, e a gente apresenta isso também pra Maia, é claro, quando ela tiver idade, porque com seis meses ela não vê TV, tá bom. Então lá, né, pros dois anos, eu não sei se talvez antes, a gente não sabe, né, porque a gente gostaria que ela não visse TV até os dois anos. Mas ela vive numa casa que os irmãos mais velhos veem TV, então de rebarba ela vai acabar vendo isso mais cedo. É um problema de quem tem mais de um filho, né, e que não consegue dar conta de segregar os filhos. Mas eu tenho certeza que a gente vai sempre estar olhando pra isso e sempre se preocupando em mostrar essas referências positivas pras nossas meninas. Quer dizer, pras nossas nonas, já tô, tipo, cogitando ter mais filhos. Corta isso aí. Não deixe a Anne ver isso. Dantas, corta. Mas enfim, outra coisa que é bacana da gente pensar também é em como que a gente vai oferecer ferramentas pra que as meninas saibam que elas podem ser tudo aquilo que elas quiserem ser. O que eu quero dizer com isso? A gente tem aquele estereótipo padrão ali, né, de que a menina é mais calma, a menina é cuidadosa, ela vai cuidar do lar, ela vai cuidar dos filhos e das filhas, e tem brincadeira de casinha, não brinca de coisas violentas e tal. Então isso é uma coisa também que a gente quer já bagunçar tudo. A gente não quer nada disso. Do mesmo modo que a gente não quer que os meninos tenham só essas referências de brincadeiras, então eles têm bonecas, eles têm bonecos, eles têm os filhos deles que carregam no sling. Então assim, tem toda aquela coisa bonita que a gente faz com que eles se envolvam no cuidado. Eles têm uma cozinha, então assim, a gente já pensa nisso pros meninos, e o equivalente também tem que acontecer com as meninas. Então quando a mãe estiver maiorzinha, assim, por enquanto ela não tem muitos brinquedos, né, só mordedores, basicamente. Mas a gente tem essa preocupação de oferecer também bonecos, oferecer carrinhos, oferecer tudo que na verdade já tá aqui em casa e que ela vai poder ter a liberdade de brincar com o que ela quiser. E a gente não vai ter que se preocupar em dizer ah não, mas ela é meio meninoca, ela é meio moleca. Não é isso, ela é a Maia, entendeu? Ela é a Maia e ela vai brincar com o que ela quiser. Se ela quiser brincar, por exemplo, com o Sylvanian Family lá da Anne, que fica escondido aqui em cima, porque assim, as crianças não podem brincar sozinhas, isso aqui é brinquedo da Anne, os bonequinhos. Sabe aquele bonequinho? Caro! Caro! Esse negocinho aqui é muito lindo, muito bonitinho, mexe o bracinho. Não é jabá, poderia ser. Eu aceitaria jabá, inclusive, pagamento em bonecos, tá. Mas não é jabá. E não é sobre isso que eu quero dizer. Eu só quero dizer que a gente tem que pensar que os nossos filhos, nossas filhas têm que ter acesso a qualquer brinquedo. A gente não tem que rotular elas como mais violentas ou menos violentas. Então, por exemplo, eu quero que a Maia também brinque de luta com os meninos, porque eles adoram brincar de luta. Eles têm espada, têm escudo, eles vão brincar também. E a Maia também vai brincar. E ela vai ter a espadinha dela. E não vai ser uma espada roxa, uma espada rosa. Vai ser uma espada, sei lá, de madeira, um sábio de luz, que é igual que os meninos têm. Então a gente tem que começar a pensar nessas coisas que a gente pode oferecer e mostrar pras nossas filhas que, assim, elas podem ser o que elas quiserem, sabe. E mais ainda, eu acho que a gente tem que ter um cuidado redobrado com a forma como a gente se comunica e nota o que as nossas filhas fazem, porque o mundo vai tentar empurrar elas pra função do cuidado, pra função ali da atenção, do carinho, da gentileza. E a gente também tem que lembrar que a gente também tem que falar pras nossas filhas que elas são bravas, que elas são valentes, que elas são fortes. Caramba, filha, você é forte mesmo, hein. Caramba, você deu essa cambalhota, você deu esse superpulo. Então lembra daquela questão que eu sempre falo aqui do elogio descritivo? O elogio descritivo pra uma menina é muito importante, pra gente tirar ela desse lugar padrão que a sociedade bota, e a gente pode mostrar pra ela todas as outras possibilidades. Então, poxa, filho, você é muito inteligente. Olha, eu acho que você é boa de fazer conta. Eu acho que você vai até ser uma... Você pode ser uma cientista, porque você sabe até como chove agora, você acabou de explicar pro papai como é que a chuva acontece e tudo mais. Então a gente tem que sempre lembrar que a gente precisa reforçar também essas características que o mundo não reforça. E a gente precisa mostrar pra elas que elas também podem ser tudo aquilo que o mundo diz que elas não precisam ser, ou que elas não têm capacidade de ser. Que é inclusive a mesma coisa, né, o trabalho análogo que a gente faz com os meninos, mostrando pra eles que eles podem ser sensíveis, que eles podem chorar, que eles podem abraçar, que eles podem amar seus amigos, que eles podem abraçar seus amigos. Então é tudo uma questão da gente, sabe, é como se a gente estivesse tentando suprir o que o mundo diz que eles não podem ser. E aí a gente aqui em casa tem que fazer esse trabalho de dizer pra eles olha, Maia, você pode ser isso também, você pode ser aquilo, você pode ser o que você quiser, e pros meninos também. Bom, e você aí, você que tem filha, queria que você também deixasse aqui nos comentários o que você tem pensado. Se você já tem filha mais velha, que tipo de desenhos e séries e livros você tem apresentado pra sua filha. E se você ainda não tem uma filha mais velha, se for bebezinha como no meu caso, você pode dizer aí o que você pensa, o que você planeja falar com a sua filha, tá legal? Inclusive eu lembrei de um livro agora que eu já li milhares de vezes pros meninos e pretendo ler muito pra Maia, que é o livro A Pior Princesa do Mundo. É um livro fantástico, que quebra essa ideia de que a princesa tem que estar ali esperando pelo seu príncipe pra salvá-la de um castelo, não sei o quê, e é uma princesa que percebe que o príncipe é mó chato, sabe, ela quer viver grandes aventuras com seu amigo dragão, e aí tipo, sabe, manda o príncipe pastar e sai pra fazer grandes aventuras e grandes batalhas com seu amigo dragão. É tipo, caraca, agora que eu me dei conta. É a história... É como se fosse a história pra criança da Daenerys, cara. Quer ter seu amigo dragão e vai lá, não quer saber de homem nenhum, entendeu? Homem nada. É isso aí, eu vou pro dragão, vamos lá, vamos zoar. Então é basicamente essa a história do livro. Deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber, tá legal? Então um beijo, até a próxima e tchau, tchau.